Boa tarde, gente. Olha nós aqui de novo com o nosso pó de brega. Hoje nós temos uma figura inusitada, sabe? Uma daquelas bem divertida. Ela é diarista. O nome dela é Benedita Quá. Dona Benedita, por favor, aproxime-se. Boa tarde. A minha primeira curiosidade. Por que Benedita Quá? Porque quando eu falo da atividade. Sim, não tem problema, pode falar. Eu trabalhava na casa dos meus patrões. Eles disseram assim, Benedita, dá pra te passar aquela roupa ali? Eu disse, Quá. Benedita, dá pra te lavar aquela minha roupa ali? Eu disse, Quá. Aí me colocaram, eu digo, Benedita, Quá. Tá certo, dona Benedita. E agora, fale-me sobre o seu trabalho, os seus patrões. O senhor teve patrões bacana ou não? Diga aí. Por favor, fale-me sobre o seu trabalho. Tive muitos patrões bons, bons, bons. Eu tive um patrô, o nome dela era Vânia. Sim. Vânia, uma patrô muito, 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 muito. Eu trabalhei no apartamento dela. Mas só que o caso dela era que ela tinha 60 anos e dizia que tinha 55, passava muito pó na cara. Até quando eu já ia em casa, eu raspava todo pó que ela falava perto de mim, assim, e juntei um balde de pó pra passar no meu suado. Nossa, mas meu Deus, mas 55, pra 60, são só 5 anos, não acho que seja também tanta diferença. É muito velha não, né? Não, não é diferente. E outros patrões? Diga-nos aí, fale de mais alguns dos seus patrões. Olha, tinha um patrão muito bom, o seu xai. O seu xai é o seguinte, o seu xai, ele, quando eu chegava às 6 horas, ele dizia assim, Dona Benet, você já chega às 6 horas da manhã, porque a minha esposa tá dormindo, pra ter um café, tá? Tá bom, o seu xai. Aí chegava às 6 horas da manhã e ele dizia assim, pontia, Dona Benet, aí eu disse, pontia, seu xai. Aí, quando dava 10 horas, não liga, ele chegava e dizia assim, boa noite, Dona Benet, boa noite, seu xai. Eita. Ora, isso aqui é bom porra nenhuma, olha. Mão de vaca. Mão de vaca no caralho. Meu Deus do céu, mano. Ai, seu xai, se o senhor tiver, se o senhor ver essa entrevista aí, por favor, não leve ao mal, viu? A Dona Benedita tá tomando uma cervejinha. Teve outro patrão meu lá, o seu Nazareno Calandrinho, ah, Nazareno Calandrinho, não, Abelino Nazareno. Ah, tá, sim. Eu cheguei lá pra, aí você vai fazer uma entrevista e bora. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar, coloca só a digital, aí eu, psiu. Eita. Tu é, tu é, digital. Porque ele tira documento, é? Não sei, de mim, digital. Ah, porque eu acho que quem tira documento, né, é que manda botar digital, né? É. Tá certo, mas como o senhor não tem nada a esconder, a senhora não tem nada a esconder, não se importou. É, tá certo, e tem mais algum, assim? Tem, um patrão meu, muito gente boa. Sim. Luiz Carlos chamou ele de galo, a família chamou ele de galo. Ah. Não sei porque é galo, não sei porque ele é rapidinho, eu não sei porque ele se escava no terra dos outros. Galo. Cara bacana, muito legal. Certo. Sim. É, cara boa, é cara boa. Certo. O senhor trabalhou quanto tempo lá na casa dele, a senhora? Acho que 24 horas. Meu Deus, porque, só porque é pedido de ir a galo, o senhor trabalhou, a senhora trabalhou só 24 horas. É, porque é pedido de ir a galo, a senhora trabalhou só 24 horas. Ah, meu pai, amor. As suas diárias são como, assim? O seu trabalho, a senhora trabalhou assim? Não, é o seguinte. Um dia. É o seguinte. O que é para fazer? Olha, essas patroias são assim. Sim. Olha, é o seguinte. Quanto é? Dois horas de trabalho é 150. Dois horas de trabalho? 150. É muito caro. O meu dentista cobra 80 reais para fazer revisão do meu dentista. Então, manda o teu dentista vir para o banheiro da tua casa para ver se ele cobra 150, 80 reais. É realmente mais assim, né? E aí? E tem mais outras? Ah, tem um gordinho, um patrão gordinho, o Ayrton. Gente boa pra caramba. Mas sabe que ele tinha um cara de miniatra assim? Miniatra do quê? De carro, um cara de carro. É moleque, é moleque, é moleque. Hum, sim. Tem uns 60 anos já, é moleque. É, mas o nome dele é Ayrton. Aí eu pego e coloco tudo na barça. Pronto, já estava limpo. Já estava limpo? Estava limpo. Ah, tá. E atualmente? Você está trabalhando na casa de quem? A senhora está trabalhando para mim? Ah, atualmente estou fazendo um serviço na casa de uma socorro. É? Socorro Calandrinho. Ei, tá. É uma mulher chata, credo. Ela diz assim. Ah, seu... É, dona Benedita. A gente tem que lavar a louça que ficou de ontem. Mas por que que o senhor não... Por que que o senhor não lavou? Ah, porque ontem eu estava com o meu marido. Ei, dona Benedita. Dona Benedita. Dona Sônia Corrô vai desfalar viva, é que ela está vendo essa entrevista, viu? Então está ótimo, gente. Essa entrevista, essa nossa aqui... Ah, mas eu tenho um patrão bom demais. Qual? O seu Paulo. É o seu Paulo. O seu Paulo. Ah, tá. Conte, Lucio. O seu Paulo é um cara gente boa. O seu Paulo é um patrão maravilhoso. É o marido da dona Ruth. Certo. Chegava lá na casa dele e dizia assim. Bom dia, seu Paulo. Ele dizia. Entra aí. Fala com a Ruth. 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 Tem os seus motivos, né, dona Benedita? Acho que ele é perturbado mesmo. Meu Deus. Tá certo. Então tá bom, dona Benedita. Muito obrigado pelas suas respostas. Ainda faltou mais um, irmão. O Luiz Calandrini. Cadê? Ah, esse meu patrão. Gente boa paga. Ah tá. Sopote, né? É um cara maravilhoso, youtuber, famoso, me pagava a penda, dava a gorjeta, era maravilhoso, quase que eu expulso a mulher dele lá para ficar com ele, foi mesmo, muita gente, mas tá bom, tá certo, tá ótimo, né, então tá bom, dona Benedita, muito obrigado pela sua entrevista, foi ótimo, gente, né, espero que vocês tenham gostado. Essas comidas jamais serão vencidas, vocês estão vendo, né, diaristas, então, muito obrigado, dê um like aí no nosso canal, tchau, gente, fiquem com Deus, tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.